O grave faz tudo e a bunda dela bate, 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 bate. E o grave faz tudo e a bunda dela bate. Paka tapo, sasayau, wala carinho joa. Bakit? Bakit? Nga e o me joa, na pusca dito. Porque não é muito bom! Poste-me aqui! Você pode me dar uma coisa boa! Você pode poste-me! Porque não é muito bom! Por que? Toxic na Toxic Marupo? Agora é hora! Você não pode me dar uma coisa boa! Eu morro no coração ... O que você é esse! B relativeemente, o que você é de mim? Eu morro em uma vida... Eu morro em uma vida ... Eu morro em uma vida ... Eu morro em uma vida ... O Kravifá é tudo E a bunda dela Bats, Bats, Bats Wow Pagkatapos ao ayo Wala ka rin jowa Pero Ang bawat katawang Ay nagkakaroon ng jowa At ikaw Walang jowa Lahat may crush At ikaw may crush pa rin Pero Hindi ka na pepansi ng crush mo Kapat nakikita mosya Na rarandaman mongkili Ako de Walang jowa At walang crush Pero Mekilik mesin dito Hindi ako tumingin Sakan yang kwets Naka tutok sa sayaw Ako de Ay nakko ni puta Kili na akko diba Kili na akko diba Kili na akko diba Wow, score of 10 na, score of 10. Por quê? Alguns pessoas pensam que se tornou de uma vida, mas não tem uma pessoa, não tem um crush, não tem amigos que têm benefícios, não tem um chat-maid, não tem um bula-bula em qualquer lugar. Ok, porque o seu quarto, não tem um bula-bula, Sobrang ganda Sa sayaw Ang galing Diba? Sa sayaw ang galing Sige, it's It's? Bakit it's? Ten, ten Hindi ako tumingin Sa kanyang pwest Nakatutok sa sayaw Ang galing Diba? Ang galing Diba? Sa sayaw ang galing Diba? Bakit made in China Talaga O grave faz tu E a bunda dela Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate E o grave faz tu A bunda da, bate Ang galing Ang galing Ang galing Om points Max na Ten Ten Oi Ano Ano na Sige, teka lang Ok, nai diba Ten na Sige, let's check na Hindi ako tumingin Sa bundes Nya Nakatutok sa sayaw E a bunda dela bate, bate, bate bate, 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 bate E a bunda dela bate Wow, angaling, angaling, angaling Hindi ako kilig, I am not kilig Pero score of 10 sha, score of 10 angaling Social, perfect Hindi ako kilig, Hindi ako kilig Nalkatu toksa sa ayao Behave Ayo kona, ayo kona Ayo kona, ayo kona Ayo kona, guys Tiki ena apa ba ina Don't forget to like, share and subscribe Pero, shoutouts made in China Ayo kona, ayo kona Ayo kona, ayo kona Ayo kona, ayo kona Ayo kona, ayo kona